E aí, galerinha! Beleza? Hoje eu tenho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo mais um episódio da nossa série de SkyTubers. Bom, galera, hoje eu tô aqui com o Neox Gamer. Essa série é bom, bom, galera. Vocês gostaram muito, tá? Teve um feedback até que legalzinho, mas não tá o feedback que eu espero aqui no canal. Então, se vocês puderem mandar esse vídeo pra todos os seus amigos aí que curtem o Neox, que curtem o Neox Games, tá? Que curtem também sair com skins, que curtem SkyWars. Curta aí o canal, curta o Minecraft. Manda, por favor, tá? A série vai te ajudar muito. E já deixa seu like pra dar aquela força, tá ok? Bom, galera, o primeiro SkyTuber foi com o Júlio Consielo. Se você não viu, tá aí no canal, beleza? Então, vamos entrar aqui numa sala e eu já volto. Beleza, galera, a partida começou aqui, tá? E, pessoal, se vocês quiserem comentar aí no YouTube que vocês querem que eu traga no próximo SkyTuber, vocês podem comentar, beleza? Eu vou estar lendo todos os comentários como sempre. Sempre eu leio todos os comentários, beleza? Então, é nóis. Esse servidor é bem legal, galera. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo falando sobre esse servidor, vocês comentem aí. Se é um servidor bem legalzinho, eu curti bastante ele, tá? Então, vamos que vamos. Não sei se eu tenho peitoral. Tenho peitoral, bota, boa. A gente só voltava o cara pra cá, parceiro. Meu Deus, já tem um cara aqui, meu. Mano, o cara focou. Nossa, mano, já começamos bem, né? Já começamos bem. Bem, vamos trolar. Imagina desse pra trolar esse cara, velho. Eu quero ver esse bloco aqui, ó. Ah, mas não dá, né? Mas, caraca, mano. 10 segundos rapidinho, tá? Aí, não deu show nem eu falar. Vamos lá pra próxima partida. Beleza, galera. A partida vai começar. E começou. Vamos pegar aqui nossos itens rapidão. Galera, sério. Foi muito rápido, velho. Que eu morri. Você é louco? É que o bagulho é tenso. Porque os itens é bem OP. Tem enderpeel. Então, os caras vêm pra rápido pra ir, tá ligado? Então, mas vamos lá. Vamos botar nossos equipar aqui rapidão. Vamos pegar essas bolas de neve. Mano, não tem mais bala, velho. Eu vou sem espada, não. Não. Eu tenho pedregulho. Nossa, tem pedregulho aqui. Eu tenho que craftar uma espada, mano. Meu Deus. Uma espada, tá ligado? O bagulho vem mais de boa. Boa, Leusa. Vamos que vamos subir aqui. Ai, caraca, caraca, caraca. Você vê um cara que morre. Você vê um cara que morre. Vamos, já vamos explodir um cara aqui. Vamos explodir que cara, mano. Vamos explodir o cara daqui, ó. Ó, o Neox Game é o bichão, mano. O Neox Game é o bichão. O cara tem que vir espada de diamante, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, morre, 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 morre. Ah, mano, na moral, o cara tá com espada de lima, velho. Não ia dar, mano. Não ia dar, né? Beleza, galera, a partir... Nossa, mano, eu percebi que a barriga ia começar aqui, mas não começou, né? Mas, galera, uma coisa que eu queria avisar pra vocês, vocês comentem aí o que vocês querem, tá? Porque é bem legal, importante, tá? E saem lá nas redes sociais, que tá os links na descrição do vídeo, beleza? Então, que é bem, tá bem, bem importante. Beleza? Então, é nóis. Galera, se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo, desculpa, tá? Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Eu tenho um gravador que eu achei esse vídeo ainda hoje. Meu Deus, tem que ser frenético, né? Tem que ser frenético, opa, espadinha, calça, volta pra mim, vamos pro meu corpo, ó. E beleza, vamos pegar aqui nossos itens. Nossa, senhora. Meu Deus, quanto item, quanto item. Aqui, 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 aqui. Aqui, caraca, meu Deus. Afiada assim no machado, meu Deus do céu. Caraca, moleque. Que dia, que é isso? Meu Deus do céu, BEG! Beleza, galera, a gente tá começando aqui. Nossa, mano, eu dei um rage, velho. Sério, a galera tá focando muito, velho. Já que eu foco, muito foco, galera. A galera foca demais aqui nesse servidor. Você é louco? Vamos pegar nossos itens rapidão. Vamos nos equipar e vamos focar também. Já que eu tô focando, mano, vamos focar também. Já faz isso aqui, ó. Ó. Já que o bagulho é focar, já morre, né, filho? Boa. Já falou eu. Falou. Mano, o bagulho era troll. Mano. Mano, você tá zoa com a minha cara. Vamos pra mais uma. Beleza, galera. A partida vai começar aqui. Nossa, ele tá dando tudo errado nesse hoje. Com o Nelks. O Nelks tá dando azar, meu filho. O Nelks tá dando azar no bagulho. Meu Deus do céu. O Nelks tem que dar aquela força. Você mexe aí dos manjos, dos agageiros, dos PVP. Você tem que agendar, mano. Meu Deus. Vamos pegar isso aqui. Nossa, vem bem, hein. Vem um baúzinho, ó, lindo. Enfiada. É a mesma coisa, né? Opa, tem uma espada de Dima, né? É bem melhor. Ai, caralho. Sobe aqui na escadinha. Vamos subir aí, já se bater, né? Porque caso venha um ali pra cá, então não é bom, né? Não é bom, não. Vamos vir pra Kualwira, galera. Olha, os galera tão tudo lá no meio. Então vamos pro meio também. Vamos pro... Ah, mano. Eu vou pro meio. Ai, meu Deus do céu. Vou pra lá, pra lá, pra lá. Pra cá, vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Volta, volta, volta. Mano, meu Deus do céu. Velho, meu Deus. Que, 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 que dia, tá ligado? Que dia. Vamos pra mais uma, mano. Vamos pra mais um que hoje eu tô... Hoje eu tô inspirado. Em azar. Ah, o bagulho voltou. E eu caí. Beleza, galera. Voltei. A partida começou. Mano, tá dando tudo errado, velho. Não dá nada sério pra gente hoje. Ó, esse machadinho aqui tem afiado. Mano, não veio afiado assim pra mim. Por quê? Por quê não veio afiado assim pra mim? Proteção e peso. Sei lá o que é aquilo. Mano, para de lagar, servidor. Por favor, valeu. É nóis. Tá ligado? O servidor reiniciou. E continuou... Tava tão bom, tá ligado? Mas ele agora ficou lagando. Meu Deus. Servidor, miséria. Meu Deus. Esses bagulho tá me lagando. Vem, tá dando tudo errado. Tinha que dar tudo errado, né? É, é... Tá ligado? É tenso. Boa. Como é essa maçãzinha, vamos pro meio, mano. Vamos pro meio que é sucesso, tá ligado? Vamos pro meio que é sucesso. E é nóis. Espero que ninguém derruba a gente na ponta. Porque ele não dá certo nada, né? Hoje, nesse Skyward aqui. Tá? Tem esses SkyTubers de hoje, galera. Foi... É o segundo SkyTuber. Desse SkyTubers que tá sentenso, tá ligado? E nada dá certo. Uma hora... Opa! O nego tá tentando derrubar. O nego não vai derrubar, não. Ocorre, do viado. Proteção... É a mesma coisa, né? Tá na mesma coisa. Cara, não me derruba, tá, filho? Não me derruba, que você tá ruim de medo. Então, deixa eu em paz. Deixa eu chegar lá no first. Depois a gente vai pro VP legal, né? Pra ver quem é melhor. Eu ou você. Chance de ser mais de boa. Meu Deus do céu. Vamos lá. Pula aqui. Vamos chegar aqui. Opa! Chegamos no meio. Boa! Vamos pegar aqui os itens do baú. Mano. Mano, eu tô pro garão. Eu tô lá gadaço, velho. Meu Deus. Opa! Espadinha. Aí sim, hein? Aí sim. Boleza. Vamos pegar aqui. Abre o outro baú. Mais blocos. Eita, caraca! Meu Deus! Que foi isso, mano? Jesus! Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês... Cadê eu, mano? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixe seu like. Foi um vídeo que nada deu certo. Nada deu certo, tá? Mas, deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilhe nas redes sociais. Pra ver se esse vídeo... Meu nome é o Alex Gamer. Como se fosse uma homenagem para os youtubers aí, beleza? Comenta no YouTube o que vocês querem aí nas próximas partidas. E aí, galera. Valeu! Falou! E fui!